Fala, galera, tudo beleza? E aí, estão preparados para conferir as principais notícias do mundo dos games? Então se liga aí, porque está começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias de games aqui do Tecmundo. Se você não entendeu o que eu falei aqui até agora, é que eu estava falando em italiano, pessoal. Então está começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias de games aqui do Tecmundo. E o Maradona, um dos maiores nomes dos games e das tretas, esses dias mirou na Konami e pegou pesado, falando que a empresa estava usando a sua imagem sem a sua autorização. Mas agora parece que finalmente essa novela chegou ao fim. Segundo a Kotaku, o presidente da Konami Digital foi até a Argentina acalmar a fera e negociar. Agora, Maradona recebeu uma quantia não revelada da empresa para usar sua imagem no game, mas a coisa não parou por aí não. Maradona agora é um dos embaixadores do PES no mundo, responsável por divulgar a marca e o jogo até 2020. Além disso, Dieguito também se comprometeu a doar parte da quantia recebida para ajudar times de base do futebol argentino a se desenvolver. E chega a ser quase inacreditável, mas um dos meus youtubers favoritos, o engenheiro Ben Rec, conseguiu restaurar o Nintendo Playstation a um estado funcional. Se você não está ligado, a gente já falou bastante dele aqui no programa. O aparelho é o filho escondido da histórica parceria entre a Nintendo e a Sony, que acabou dando errado e resultando no primeiro console da Sony, o Playstation. O que é muito interessante é que nesse ano todo trabalhando nisso, toda uma comunidade se envolveu para fazer o aparelho funcionar. Ben Rec cuidou da parte de hardware, enquanto diversos programadores adaptaram códigos de emuladores e outros programinhas para ajudá-lo a ter certeza de que o sistema estava funcionando. Com isso, Ben acaba de entrar para a história junto com o aparelho, que cada vez se torna mais caro e uma espécie de santo grau dos colecionadores e historiadores do mundo dos games. A partir de agora, novos testes serão feitos através do trabalho dos programadores para documentar 100% o funcionamento do Nintendo Playstation, já que nenhum game foi oficialmente feito para o aparelho. Claro, ele nunca foi lançado. Ah, falando em lançado, a Capcom finalmente revelou o terceiro personagem de DLC de Street Fighter V, e esse, verdadeiramente, é um novo lutador no universo de Street Fighter. Ed é um dos corpos criados como receptáculo de Bison, e ele foi sequestrado pela Sin em Street Fighter IV, para prepará-lo para ser dominado. Mas Ed escapa e é salvo e criado por Balrog, que o ensina a boxear. O mais legal é que Ed possui o Psycho Power, então todos os seus golpes são variações da nobre arte com a destruição de energia maligna de Bison. Ed é atormentado por pesadelos onde Bison finalmente consegue encontrá-lo e transfere-se para seu corpo. E essa é uma das suas grandes motivações de luta, acabar com o Bison, claro. No gameplay, uma das coisas mais maneiras é que a Capcom arriscou, e Ed é um personagem totalmente diferente de se jogar na história da franquia. Ele não é controlado nem por movimentos de magia como o Ryu, nem de carregar como o Balrog. Todos os seus golpes são feitos com combinações de botões juntos, seguradas de botões, ou apertos rápidos do mesmo botão. O único golpe especial com o joystick de Ed é o seu Critical Art. Ed também já conta com duas skins, uma roupa de treino e o uniforme de Bison referenciando a sua vitória. A Capcom ainda não divulgou a sua data de lançamento, que deve ser feita em breve. Mas Ed vai poder ser testado gratuitamente no próximo beta do novo servidor de Street Fighter V, que acontece dos dias 11 a 14 de maio. Aliás, não só Ed, mas o jogo completo com todos os seus personagens poderá ser testado na faixa nesses dias, tanto no PC quanto no PS4. Injustice 2 também está entrando mais uma vez na onda dos esportes e, para deixar isso claro, a Warner Bros. anunciou mais uma vez uma série de torneios para um de seus jogos, Injustice 2 Championship Series, um campeonato que vai oferecer um total de 600 mil dólares para os participantes. Jogadores profissionais e amadores da América do Norte, Europa e América Latina vão ter a oportunidade de competir entre si com o intuito de se qualificar para as grandes finais da competição que vai acontecer no final do ano. A Warner também revelou que vão acontecer algumas competições regionais para que todos os fãs de Injustice tenham a oportunidade de colocar suas habilidades à prova. Os que moram na América Latina, por exemplo, vão poder tentar a sorte na Injustice 2 Liga Latina. O público brasileiro vai ter a oportunidade de participar de uma competição regional e os detalhes serão apresentados após o lançamento do jogo. Quanto à Injustice 2 Pro Series, essa vai acontecer a partir do dia 26 de maio, vai ser transmitida na Twitch e deve ter duração de 4 meses, com disputas online e offline, até sobrarem apenas 16 competidores que vão se enfrentar no formato de eliminatórias. E apenas os melhores seguem para as finais, que vão ser realizadas no dia 17 de setembro em Los Angeles, LA. E mudando de soco para tirar uma notícia para o alívio de quem odiou os últimos jogos da série Call of Duty, Os fundadores da Sledgehammer Games, Michael Condry e Glenn Schofield, contaram que antes de iniciar a produção de WW2, fizeram uma votação para a equipe decidir se dariam uma sequência em Advanced Warfare ou voltariam às raízes da franquia. E parece que a equipe ficou dividida. E nem foi a decisão da maioria retornar à Segunda Guerra. Mas parece que tomaram a decisão certa. Porque o trailer de Call of Duty WW2 foi o campeão da série em visualizações e curtidas no YouTube e também fez cair o índice da recepção negativa comparado ao seu antecessor. Agora resta saber se no fim desse ano a série Call of Duty vai mais uma vez marcar recordes de vendas, coisa que ela não conseguiu fazer em novembro passado. E aí, curtiu o programa de hoje? Fala pra mim, o que você tem jogado, cara? Eu tô viciadíssimo no Switch, só no Puyo Puyo Tetris, Mario Kart 8 Deluxe Online. E ontem eu comecei a usar o Dinha e estou levemente emocionado com o começo do jogo. Espero que ele mantenha esse ritmo aí por toda a campanha. Pessoal, conta pra mim aqui nos comentários o que você tá jogando, o que você tá curtindo mais e o que você tá ansioso pra sair. E se você curtiu o programa de hoje, deixa aquele like. E pra ficar sempre por dentro do mundo dos games, você já sabe, a prática secreta das sociedades esquecidas é a de se inscrever aqui no canal do Tecmundo Games, que a gente traz o Checkpoint todos os dias pra vocês. te informando do mundo dos videojuegos. Meu nome é Guilherme Sarda, obrigado pela companhia. Até a próxima!